Ea, Mauro Pereira da Silva, o Mauro do Xingozinho Na Bahia foi vaqueiro, que pegou boi no espinho Hoje na toada eu falo, corria no seu cavalo Pelo nome de Russinho Na fazenda Xingozinho foi vaqueiro e fazendeiro Foi no ano 25 que nasceu esse vaqueiro Mauro que foi respeitado nas grandes festas de gado Do Nordeste brasileiro Vou trazer o seu roteiro através desta toada A sua esposa Antônia, uma senhora educada Hoje vive no repouso, mas lembra do seu esposo Campeão de vaquejada Suas filhas adoradas Irene, Eudete e Bia Marisa e Maura que moram Nesse sertão da Bahia Toda sua trajetória Mauro tem a sua história Através de poesia Em Xingozinho, em Xingozinho, Bahia Realizou os seus planos Mauro morreu em 80 Com 55 anos Dia 5 de agosto Causando maior desgosto Para os vaqueiros baianos Mauro trabalhou com planos Pegando o gado valente Ao lado de vigilão Luiz de Lino potente Junta Eugênio, seu irmão Zebo, outro campeão E vaqueiro inteligente Gado correndo na frente Mauro nunca respeitou Manuel de Epaminondas Sempre lhe acompanhou Pim Vé e Sidon e Zé de Jona Lembra e se emocionam Recordando o seu valor No lugar que passou Fez o povo admirar Malhada, grande e xingozinho Salope, sítio do Tará Essas regiões todinha Delmir e Alagoinhas Viu Mauro se apresentar Treze netos estão lá Em xingozinho e região Cinco bisnetos e quatro genros Que sentem recordação Alex lhe representa Em ponto fino arrebenta No festival de gibão Vaqueiro de tradição Foi Mauro do xingozinho Saudades para Galdino Adão Feitosa o sobrinho Vitônio rastejador Antônia lhe dá valor É esposa de Carlinho O Mauro do xingozinho Vaqueiro da mão pesada Noemia Noemia Eudito e Rosa Sua família adorada Osana, Pilé e Bibi Irene mandou pedir Esta bonita toada Na festa de vaquejada Lembro Maurinho e Valdinho Faz lembrar o boi banana Que Mauro pegou sozinho Na lagoa da jurema Assim cantei o poema De Mauro do xingozinho Na lagoa da jurema Assim cantei o poema De Mauro do xingozinho Oh, 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 oh Saudade Oh, 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 oh É A, a natureza divina Com seu enorme poder Sobre a ciência da vida Fez o poeta entender Falar do que ele viu Pra quem não viu também vê Viu um pequeno crescer E um grande diminuir Aquele que construiu Também poder destruir A porta aberta fechar E a fechada se abrir Quem está subindo desce Quem está descendo sobe Nobre passa a ser mendigo Mindigo passa a ser nobre Viu um pobre fica rico E um rico fica pobre Quem não bebia bebê Vi quem bebia parar Quem dever não paga a pena Vi quem não dever pagar Quem vê passar a ser cego E quem é cego Enxergar Quem só andava pra trás Começa a andar pra frente O infeliz do passado Sendo feliz no presente Vi um doente sadio E um sadio fica doente Um doutor ser paciente E um paciente doutor Vereador ser prefeito Prefeito vereador Vi um professor aluno E um aluno professor E um aluno professor Aê Vi quem estava em segundo Passa a ficar em primeiro Filho não herda Filho não herda do pai Do filho o pai ser herdeiro Um vaqueiro ser patrão E um patrão ser vaqueiro E um patrão ser vaqueiro Vi quem deve em liberdade Quem não dever paga a pena Um culpado a lei não julga Um sem culpa a lei condena E é assim que a roda grande Passa dentro da pequena Toda vida é um segredo Bem guardado e bem seguro Que hoje pode estar claro E amanhã fica escuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro Aê Oi, boiado, tá no bom? Tinha o resto da cidade de Salgueiro E Sobreira Pneu e Jatim no estado do Ceará Aquele abraço, vaqueirão! Saudade Alô, Lucival e Marquinho Em Isabelê, no sertão da Paraíba Mauro, Pedrinho e Zé Cego Na cidade de Gararu, no estado de Sérgio Livro dos queijos tinham jegue Por nome de desafio Nos lugares que correu Sua fama garantiu Ganhou os melhores prêmios Em todo o nosso Brasil Na cidade de Lagarto O desafio foi comprado Seu Antônio e Dona Sônia Casal bom e educado Venderão pra Lio dos queijos Pra viver gordizelado O desafio ganhou prêmios No Nordeste brasileiros Já ganhou seis motos novas Na festa foi o primeiro Ganhou taças e troféus E quinze mil em dinheiro Na cidade de Itabi Ganhou primeiro lugar Em Panelas, Pernambuco Foi o campeão de lá Em Isabelê, Paraíba Também conseguiu ganhar Na cidade de Lagarto Desafio foi campeão Dois anos consecutivos Levou a premiação No chumbi o porto da Folha Venceu a competição Na cidade de Petrolina Ganhou sete mil reais Em Vanderlei, na Bahia Lá se destacou demais O seu nome se espalhou Até em Minas Gerais Em Nossa Senhora da Glória Desafio se destacou No estado de Sergipe A sua fama aumentou E o grupo Lio dos Queijos Reconhece o seu valor No ano dois mil e doze Lio teve grande desgosto Um dia de quarta-feira Naquele momento oposto Desafio morreu na Bahia A vinte e dois de agosto Cinco horas da manhã Que Medar se acordou Foi diretamente à Bahia Em V não acreditou Desafio estava morto Foi choro, tristeza e dor Dois montadores de fé Era Palvé e Jean Márcio e Gilberto Nunes Do desafio era fã Medar o seu treinador Choro muito na manhã Badinho de Zé da Mata Marcos Nunes tem saudade Tinho de Carlito lamenta Record da festividade Que Lio organiza em maço Em glória linda cidade O galego do tubi E o nosso amigo O quebrinho Com o grupo Lio dos queijos Nós tratamos com carinho Lembra o jegue desafio Que correu e venceu sozinho Hoje o grupo Lio dos queijos Hoje o grupo Lio dos queijos Vive louco de saudade Não esquece o desafio O rei da velocidade Em março tem festival Com o apoio total Panificação novidade Em março tem festival Com o apoio total Com o apoio total Panificação novidade Saudade 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 Oh Saudade Oh Oh Alô vereador Marquinhos de Aldon Na cidade de Itabinho Aquele abraço O Vaqueirama, Fernando Construções e o prefeito Cid Costa Convidam os vaqueiros para a grande cavalgada em Burite Bravo No estado do Maranhão, dia 13 de junho, todos os anos Shows com Galego Aboiador e Antônio Neto Alô, Moisés Rolim Meu amor mora distante, eu moro distante dela Eu aqui na solidão, enlouquecido por ela Nosso amor é proibido, que quem namora escondido Para ninguém não revela Somente por telefone, converso com essa gatinha Chamada desconhecida, ela já sabe que é minha Lhe vejo uma vez por ano, no sertão paraibano Nosso amor é muito forte, não vai ser interrompido Por causa dessa mulher, eu muito tenho sofrido Não lhe esqueço um só instante, mesmo morando destante É amor fortalecido Vou terminar a canção, chegou o momento certo De declarar meu amor, gostaria de estar perto Parece um cacho de uva, que se mulher fosse chuva Meu quarto era descoberto Parece um cacho de uva, que se mulher fosse chuva Meu quarto era descoberto Alô, Zé Rosa, prepara a cravalgada de ciriri Vamos levar a nenda a dez Eu nasci no meio do gado, na fazenda do patrão Correndo nas vaquejadas de guardar peitos de bão Sou vaqueiro nordestino, sou poeta do sertão Ei, saudade Dança, forró, namorar com mulher do cabelão Desleitar a vacaria Foi a minha profissão Me orgulho em ser vaqueiro Preservando a tradição Ei, saudade Correndo com boi no mato Entre serra e chapadão Fazenda sacudarara E a fazenda buqueirão Em boi valente e ligeiro Botecareta e cambão Ei, saudade Ei, com vinte anos de idade Deixei minha religião Lembro as vacas vistosas Mancha fina e viração Fazenda lagoa da onça Só me trai recordação Ei, saudade Ei, saudade Ei, a natureza divina Deu-me essa vocação Para cantar para o povo Em rádio e televisão Valorizando a cultura Do vaqueiro do jibão Ei, saudade Ei, saudade Canta, forró, grava, disco Fazer apresentação Nos vinte e sete estados Da nossa federação Norte, sul, leste e oeste Sou poeta do nordeste Do meu querido sertão Ei, saudade Ei, saudade Ei, saudade Boiada teimosa Oi, oi Alô, Manelita Arbolo Na fazenda Rancho Alegre E entre rios No estado da Bahia Um abraço De Antônio Neto A boiador E oi E aqui da banda Tinha um boi marroeiro Que os vaqueiros Não conseguiam pegar Mas foi pra lá Seu José de Joviano A tranca é veterano O boi conseguiu piar Pra lhe ajudar Erisvaldo em novo Cadeira Foi o último dia Pra José de Joviano José de Joviano É dedicada É dedicada a Erisvaldo e Altran E ao povo de aqui da banca Adora vaquejada É dedicada a Erisvaldo e Altran E ao povo de aqui da banca E adora vaquejada E adora vaquejada Nossa Senhora da Glória A capital do sertão Um grande abraço Alô mulherada Viva a cor do dia 7 de março É o dia internacional da mulher Vamos farrear a mulherada Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher Dona Maria José Alavio de Fabiana Narenena Se irmã mentora Com dedicação Em Lagoa do Ouro A mulherada donina Cavogada feminina Vai estremecer o chão Em Lagoa do Ouro A mulherada donina Cavogada feminina Vai estremecer o chão Agita a mulherada Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher Nessa cidade Se reúne a mulherada E promove a cavalgada Com cavalos, boi e sela Lagoa do Ouro Nesse dia se agita Com tanta mulher bonita Desfilando dentro dela Lagoa do Ouro Nesse dia se agita Com tanta mulher bonita Desfilando dentro dela Agita a mulherada Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher A multidão A aplaudindo a mulherada Tudo em carro Alumentada Faz dessa festa um estouro Na super roupa Pra elas o compasso Estremecendo um pedaço Dessa Lagoa do Ouro Na super roupa Pra elas o compasso Estremecendo um pedaço Dessa Lagoa do Ouro Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher Agita a mulherada Bate palma e bate o pé Acabogada feminina Se realiza com fé No dia internacional Da grandeza da mulher O Mark Dobbs Sua esposa Fabiana Incentiva Caravana Dessa festa feminina Maria José Com a multidão de mulher E a fazenda São José Essa festa patrocina Maria José Com a multidão de mulher E a fazenda São José Essa festa patrocina Vida de garo Vida de garo Vamos chamar os laqueiros Pra vaquejada De bonito e bravo No estado do Maranhão Terra de João de Senna E Moisés Rolim Vamos pra lá gente Voltei pra rever a terra Que fui nascido e criado Na Davi do que deixei Tudo estava transformado Chorei buscando lembranças Nas emoções do passado Fiquei muito magoado Vendo a casinha singela Nem meu pai Nem meus irmãos Moravam mais dentro dela É triste entrar numa casa Sem ninguém morando nela Senti o cheiro de vela Quando cruzei no batente Um oratório sem santo As flores murchas na frente Talvez querendo dizer Que aqui não mora mais gente Achei o taco do pente Que mamãe se penteava Vi o rosário e a santa No alta que ela rezava Chorei perguntando a santa Se mamãe ainda voltava Na pareda ainda estava Marcado o paió de milho No lugar do pote velho Um forno de açar sertilho E o papeiro que mãe Fazia mingau pra o filho Vi o espelho sem brilho E os panos velhos na mala O retrato desbotado Fui falar, tremia a fala Gritei, ninguém respondeu Voltei chorando pra sala Ainda vi a bengala Ainda vi a bengala E os cadassos do sapato O cupim roendo o resto Da mudura de um retrato Parei pra pensar comigo O quanto tempo é ingrato Vi copo, panela e prato Abandonado também Achei a panela velha Que cozinhava um xerém Depois que mamãe morreu Não feveu mais pra ninguém Abandonaram também O cepo, armão de pilão O espeto de açar carne E a panela no fogão Guardei as últimas lembranças Da dor da recordação Uma cama sem colchão Num recanto abandonada Os tamboretes de couro E a mesa velha quebrada Que o tempo acabou Contudo não prestou conta de nada Cheiro de vela queimada De novena e festejo Caco de torra, café E um chincho de fazer queijo São as coisas que não faltam No casarão sertanejo Aproveitando o enseio Roguei a Deus por meus pais Olhei as paredes sujas Os morcegos nos frechais Dei um aboico movido Não volta ali nunca mais Dei um aboico movido E não volta ali nunca mais Oh, vida ligado Oh, sertão Alô, Joaquim Leite Na fazenda Faveral Em passagem franca No estado do Maranhão Meu amigo Aluís Duarte E toda vaquerama maranhense Aquele abraço Oh, Zé de Almeida Você como membro Dos brindões de ouro do Brasil Vamos fazer homenagem A vaquerama? Vamos lá, Antônio Poeta Zé de Almeida Do sertão alagoano Em Santana do Ipanema Confia em Deus soberano Um artista renomado Hoje vai cantar ao lado De Antônio Neto Sérgio Ipano Sou poeta alagoano Da terra dos marechais Aos vaqueiros do Nordeste Eu agradeço demais Marquinho de Zé Pereira Reúne a Cassi Vaqueira Mostrando seus ideais Dentro de Minas Gerais Temos Parelocutor Betão e Doutor Jean Caraíbas tem valor Em Paramirim, Bahia Em julho com alegria Faz a festa com amor Faz a festa todo ano Para o povo com carinho Lá está um vereador Apoia com todo amor Porque não está sozinho Henrique de Agostinho Porto da Folha Cidade Zezinho Dumbuzeiro doce Um vaqueiro de verdade Oswaldo da Linda Flor Presidente de Valor Homem de capacidade O vaqueiro de verdade Desse sertão nordestino Lembra os bridons de ouro Que cantou o nosso hino Brasil chora lado a lado Em PD, Vava Machado E Arlindo Marculino É verão de nordestino Madeireira e construção Pai, filho, seu comércio Atende bem ao povão Trabalha com sua equipe Monte Alegre de Sergipe É em nossa região Com Toninho Militão Em Serló que é legal O empresário Miltinho Dá o apoio total Zé Caio e Ninio de Jorge Das vaquejadas não pode No parque Cacau Leal Sérgio Bano de Moral Doutor João Evangelista Um defensor da cultura, do poeta repentista Um grande funcionário, é natural de rosário Fazendeiro e pecuarista Saudade Alô, empresário Egídio Menezes de Sá Da Fazenda Tabuado Tote Construções Em Floresta do Navio, no Sertão Pernambucano Alô, Zé Lagedo e o Vaqueiro Chapado Um abraço Vou pedir inspiração Ao nosso Pai Soberano Através da poesia Pra o Vaqueiro Veterano Toda vaqueira monesta Da cidade de floresta No Sertão Pernambucano Na posada São Caetano Chique Bernardo Monteiro Jânio do Compar em Floresta Vale mais do que dinheiro Júlio Leal, seu irmão Defensor da tradição Filho e netos de Vaqueiro Alberto Moura Alberto Mourão Guerreiro Na linda serra talhada Faz a missa do Vaqueiro Faz a missa do Vaqueiro A grada sertanejada Se é Sarafim em Floresta É um amigo que presta Gosta de aboituada Oê, oê, oê Quem gosta de vaqueijada Defende seu animal Igual Rafael Martins Dono da casa rural Pra o campo não falta nada Em Floresta é respeitada Nosso abraço é especial Tem um grande festival Que eu conheço seu perfil É Demi Souza empresário Aos poetas pediu Que a fazenda recanto Pra o Vaqueiro é um encanto Em Floresta do Navio E oê, oê, oê Foi o nosso apoio sabio Abraçando André Ferraz Era Dinho do Santa Rosa Empresário de cartaz De Floresta são valores São grandes incentivadores Dos melhores festivais Floresta sentiu demais Em perder Valvar Machado Com quatro meses depois Marculino foi chamado O Brasil entristeceu O Brasil entristeceu A vaqueira Mar perdeu Os reis das festas Vida de gado O Brasil entristeceu O Brasil entristeceu O Brasil entristeceu O Brasil entristeceu Em Floresta do Navio A mensagem de Antônio Neto E Nilton O Zaqueiro do sertão Pernambucano Vida de gado Essa toada esclarece a toda sertanejada A vida de um artista original datuada Esse grande nordestino foi quem inventou o hino Da festa de vaquejada Homem da voz afinada e um apoio bem ritmado Que decantou o nordeste e o Brasil de lado a lado Outro igual não aparece, o povo jamais esquece Da voz de vava machado Nasceu com o cheiro do gado Usava chapéu de couro Duplava com marculino Na toadeira um estouro Foi um dos melhores pares Por isso Jota Soares Batizou brindões de ouro Falava em cavalo e touro Através da poesia Cantou os brincos de Bela E o coqueiro da Bahia Conseguiu cartaz e fama Alegrando a vaquerama Em toda festa que ia Conquistou a simpatia da alta sociedade Pecuarista agricultor do campo até a cidade Com originalidade Garantiu a tradição do vaqueiro do sertão Com originalidade Aos sessenta e seis de idade Vava ainda disposto De manhã teve um infarto Que desfigurou seu rosto De viver perdeu a pose Morreu em dois mil e doze No dia seis de agosto Chegou o momento oposto Ninguém não lhe socorreu Os vaqueiros lamentaram A voz do aboi tremeu Não precisou de perícia Logo espalhou-se a notícia Vava machado morreu O nordeste entristeceu Calou-se a voz da toada A cultura nordestina Com isso foi abalada Em olho d'água das flores O rei dos aboiadores Partiu pra última morada Levar o rei da toada Depois do falecimento Para a lagoa do ouro Onde foi seu nascimento Lá seu corpo foi velado E muito homenageado Até o sepultamento Vava machado um talento Que cantava com prazer O que aconteceu com ele Não devia acontecer Pelo destino marcado O tigual Vava machado No mundo falta nascer Vava cantou pra valer Nos festivais de morão Em pega de boi no mato E festa de apartação Se acabou Vava machado Deixou seu nome gravado Em raio de televisão Se acabou Vava machado Deixou seu nome gravado Em raio de televisão Saudade Saudade Lá em lagoa do mato É estado do Maranhão O que mais me chama atenção É a festa do vaqueiro A sua gente educada A sua gente educada A cidade organizada Em junho a cavalgada Um festival verdadeiro Santo Antônio padroeiro A abençoado A abençoar a vaqueirama Lourenço é quem organiza A grande festa programa Mauro Porto tem conceito Grande vaqueiro e prefeito Realiza satisfeito Na terra que ele ama Um fazendeiro de fama Seu Aloysio Duarte Vaqueiros de toda parte Da cidade ao sertão Desfilam pela cidade Na maior tranquilidade Vaqueiros do maranhão do Paralpiauí Vaqueiros do Maranhão do Paralpiauí Manda um convite daqui pra toda a população No mês de junho todo ano Pra um vaqueiro veterano Antônio Neto Abo educado Mauro Porto do seu lado Prefeito trabalhador Alto Alegre É a fazenda Tem gado de compra e venda Coloquem na sua agenda Essa festa de valor Antônio Neto Antônio Neto Aboiador Na estatuada revela Antônio Neto Quem gosta de cavalgada E ama cavalo e sela A vaqueirama acredita Lagoa do mato se agita Com tanta mulher bonita Desfilando dentro dela Lagoa do mato se agita Com tanta mulher bonita Desfilando dentro dela Alô, xe lelé, xe lelé, vaqueira do lagoa do mato Meu amigo Lourenço e Vitorino Cazé Prepara a festa do vaqueiro Que estamos aí em junho Um abraço Salve Saudade Vida永 grande Vamos correr Mão abalado, deixo o Brasil enlutado, vou contar o resultado de um cavalo de morão. Com o nome de canário, é triste o seu comentário, até as mulheres choraram com sua situação. No dia 30 de junho, a morte foi ridimunho, Delmiro foi testemunho, com a maior aflição. No parque Jorge Luiz, canário não foi feliz, porque o destino quis fazer essa ingratidão. Depois de cinco carreiras, com Dário batendo esteira, chegou a vez da radeira, canário caiu no chão. A carreira foi tão franca, que Delmiro em Bages Branca, falou como a sorte é manca, perdi o meu alazão. Dionísio assim falou, Delmiro faça favor, canário se acabou, vem ver a situação. Com espinhaço quebrado, ficou no chão estirado, Delmiro desenganado, saiu estendendo a mão. Dário muito lamentou, Danilo também chorou, Danúbio assim falou, não vou mais correr morão. É de Délcio e Zé Vieira, Firminha classe vaqueira, vão lembrar a vida inteira, do cavalo campeão. Em Canindé do São Francisco, vaqueiro não corre risco, canário cavalarisco, da fazenda Lamarão. Resta saudade no peito, e Delmiro insatisfeito, Antônio Neto pra dar um jeito. Escreveu esta canção. Antônio Neto pra dar um jeito, Escreveu esta canção. Boiada Boiada Lalo Bois é lajete da Floresta do Navio no estado do Fernandu jour. Saudade Alô, Almeida do Cantinho do Sossego Em Nossa Senhora da Glória O maior domador de animal Do Estado de Sergipe E meu amigo João de Biral Do povoado Mandacaru Grande poeta, aquele abraço Lá em Lagoa Redonda No nosso alto sertão Tem uma vaca famosa Por nome de gravação Nunca tinha sido pegada Num dia de vaquejada Altran e Botocambão Maurício na locução Chamou-se de joviano Para tirar um bilhete Que não estava em seus planos Seus é fazendeiro forte E no bilhete Deu sorte Agradece a Deus Suberão Ao trancor ser veterano Encostou no pé da porteira Quero ver se gravação É braba e é corredeira Montado em novo dono Saiu a vaca do trono Saiu a vaca do trono E foi bonita a carreira A torcida verdadeira A torcida verdadeira Era a tome de Evesse Gil O grande vaqueiro Caguinho Até a Jesus pediu Pra vaca não ir embora Zé de Joãozinho Chegou na hora Onde gravação caiu Nenhum vaqueiro caiu E a carreira foi pesada Sessenta e quatro carreiras Nunca tinha sido a piada Tom de Sabino sorria Zé de joviano dizia Só que ela hoje é pegada Foi uma tristeza danada Tom de Sabino fez protesto Altan, Flávio e Marco diziam Samos vaqueiros modesto Zé de joviano dizia Tom de Sabino marque o dia Que eu quero pegar o resto Cantando eu me manifesto De signal de caguinho Tá vendo Antônio diz Sabino Carta branca no espinho Zé de joviano é reis Voltou pra lá outra vez E pegou o boi preguinho Tem apoio de Zé Toicinho Seu Zé e a vaqueirama Antônio Neto a boiador Anunciou no programa Paulo Nunes teve alegria Tonho de Sabino Tonho de Sabino eu sabia Seu gado perdeu a fama Tonho de Sabino eu sabia Seu gado perdeu a fama Saudade Alô Badinho, Zé da Mata e Manuel da Mata E a vaqueirama de Nossa Senhora de Lourdes Um grande abraço Eia, ô João Galdino Neto No Parque J. Galdino Em Sorobim, Pernambuco Vaqueiro desde menino A sua égua leona Nas vaquejadas detona No Festival Nordestino No Parque J. Galdino Temos sim o locutor Do Festival em Setembro É grande organizador Alexandre não engana Parque Letícia é bacana Faz a festa de valor Consalo, vereador Em vertente determina Salto doutor João Batista Que é craque na medicina Classifico homem sério Lá em vertente do Lério Bela terra nordestina A minha amiga da usina E Augustinho do trator Ailton de Amabilho Que é grande jogador De Porto da Folha De Porto da Folha não sai Com amabilho Seu pai Que é o maior dançador Lenilson, vereador No estado do Maranhão Lá em Esperantinópolis Faz a festa Pra o povão Saudé divã Em pedreiras Na ideal É de primeira Empresário e amigão Aê Cavalgada no sertão Com veria do tatio Pãe que de pedra recebe Os vaqueiros do Brasil Seu pai Humberto Ribeiro Todo mês de fevereiro Faz uma festa gentil Vaqueiros do meu Brasil Lá de Elésbão Veloso Doutor Ronaldo Barbosa Faz um festival gostoso Vaqueiros do Piauí Eu vou abraçar daqui Com o meu véce estrondoso Com o cavalo fogoso Gato preto campeão Alão, o vaqueiro novo, mas mantém a tradição Chupa a folha o seu pai, pra toda festa que vai Representa a região Ramon e Willa estão em Poço Redondo Setor Chupa a folha está feliz, gato preto é corredor O meu amigo Dadinho, dá o apoio todinho A poeta boiador Vaqueiro canteador, temos Paulo Maratá Entre Zidela do Vale, Maranhão o seu lugar Meu amigo João de Sena, em Buriti Bravordena Vaqueiro espetacular Vamos saudar em repente os vaqueiros do sertão Fazendeiro franciscano, em São Francisco do Brajão Outro vaqueiro feliz, Assis Câmara Imperatriz Estado do Maranhão Amigo Antônio Leão, em São Paulo capital Um defensor da cultura, amante do festival Distante das alagoas, mas não esquece as pessoas Da sua terra natal Vou para o grande festival Na cidade de floresta O meu amigo Pedro Henrique Toda vaqueira monesta Em dezembro todo ano No sertão pernambucano Organiza a grande festa Oi! A vaqueira de floresta Que ama a vida do gado A minha amiga Carol Vai um abraço apertado Zé Lagedo é otimista É quem divulga o artista O meu muito obrigado Oi! O bom é considerado Vai para a festa Vai para a festa todo ano Temos Saulo e Manassés E o vaqueiro solano Vertente do lero agrada Faz a maior cavalgada No solo pernambucano Oi! No alto sertão baiano Ronaldo está satisfeito Pedro Alexandre feliz O seu povo honesto e direito João Grande não está sozinho Abraça Antônio de Zezinho Poeta e vice-prefeito Oi! Uma mulher de conceito Abraço de coração No estado de Alagoas Em Minador do Negrão É Josilene Cardoso Naquele sertão gostoso Na fazenda Riachão Oi! Amar Deus é nosso irmão Fabiana, Elayne e Binho Adriana e Cassiane Merece nosso carinho A Iris vou abraçar Assentamento José Ribamar Em glória não está sozinho O meu amigo dadinho Um sergipano adorado Os discos de vaquejada Ele tem colecionado Poço redondo agradece E o poeta reconhece E a cada disco gravado Babalu é abraçado Na selaria João Vitor Com Junho de Manezinho Faz um trabalho bonito Ailton de Zé Doutor Vaqueiro e vereador Porto da Folha Porto da Folha eu acredito O gordo é de gabarito E sua esposa da usina A equipe dos bianas Porto da Folha combina Merece nossos louvores Essas aí são defensores Da cultura nordestina Oh, saudade Oh, saudade Com seu enorme poder Sobre a ciência da vida Fez o poeta entender Falar do que ele viu Pra quem não viu também vê Viu um pequeno crescer E um grande diminuir Aquele que construiu Também poder destruir A porta aberta fechar E a fechada se abrir Quem está subindo desce Quem está descendo sobe Nobre passa a ser mendigo Mendigo passa a ser nobre Viu um pobre ficar rico E um rico fica pobre Quem não bebia bebê Vi quem bebia parar Quem dever não paga a pena Vi quem não dever pagar Quem vê passar a ser cego E quem é cego enxergar Quem só andava pra trás Começa a andar pra frente O infeliz do passado Prefeito, 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 vereador Vi um professor, aluno E um aluno, professor Aê! Vi quem estava em segundo Passa a ficar em primeiro Filho não herda Filho não herda do pai Do filho o pai ser herdeiro Um vaqueiro ser patrão E um patrão ser vaqueiro Eu vi quem devem liberdade Quem não dever pagar a pena Um culpado a lei não julga Um sem culpa a lei condena E é assim que a roda grande Passa dentro da pequena Toda vida é um segredo Bem guardado e bem seguro Que hoje pode estar claro E amanhã fica escuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro Aê! Vai, boiado! Tá no goi! Tinha o resto da cidade de Salgueiro E Sobreira Pneu e Jatim No estado do Ceará Aquele abraço, vaqueira! Tinha o resto da cidade de Salgueiro Tinha o resto da cidade de Salgueiro E aí Tinha o resto da cidade de Salgueiro Vá, o resto da cidade Tudo bem? Cuidado do Ceará Tinha o resto da cidade Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti